O dia começou cedo para os nossos triplos diamantes, mas será que eles estão preparados para um dia de muita diversão no mundo encantado da Disney? Hoje o dia promete muita diversão no Magic Kingdom, dá só uma olhadinha na curtição dos nossos queridos triplos diamantes, diretamente da Disney, se liga aí! E não é que a família Rinodê dominou a Disney? Olha a bagunça dos triplos diamantes em frente ao castelo da Cinderela! U, U, a Rinodê! U, U, a Rinodê! E aí gente, tá legal muita adrenalina? Meu Deus, realizando um sonho de criança, o lugar aqui realmente é mágico, vale muito a pena você pagar o preço para também poder desfrutar do que a gente está desfrutando, são dias incríveis que a gente está vivendo aqui, hoje quando a gente chegou naquele castelo que a gente só via em filme, a gente conseguiu, meu Deus, foram muitas emoções! Mas vale a pena ou não vale tomar a decisão de fazer sucesso, de mudar a história da vida? Vale, como vale cara, eu quero dizer para vocês o seguinte, há 50 anos atrás eu não pude trazer esses meninos aqui ó, mas eu falei um dia eu vou levar meus filhos tudo para lá! Eu estou trazendo hoje não só meus filhos, mas todos vocês! E o nosso passeio na Terra da Magia continua gente, é muita alegria, é muita diversão, estão gostando gente? São diversas atrações, a sensação é de estar dentro de um livro de conto de fadas E aí, se divertindo, aproveitando? Ao máximo, realmente um momento incrível, maravilhoso, melhor viagem da minha vida, posso afirmar com certeza! Seria muito melhor se vocês estivessem aqui conosco, né? Haja coração para aguentar tantas apresentações mágicas, com direito a príncipes, princesas e os clássicos personagens da Disney! Música E aí gente, gostaram do brinquedo? Gente, fantástico, fantástico! Uma montanha russa no escuro total! Música Hoje a palavra foi emoção, acho que se tem uma palavra para definir o sentimento, realmente foi emoção, especialmente das famílias, estão participando pela primeira vez dessa viagem, e a grande maioria que é a primeira vez, muitos deles, primeira viagem internacional e a grande maioria primeira vez na Disney, ou seja, a Renaudet realmente mudando vidas, levando uma experiência de vida para cada uma dessas pessoas, o melhor de tudo isso era a gente aqui ao lado, ver as famílias, realmente os filhos, com aquele olho brilhando, realmente vendo o Mickey, vendo a Minnie, vendo o que é real, né? Que não era aquela coisa intangível ali da telinha e realmente podendo vivenciar, momento de alegria, de felicidade, de emoção. Agora, acabou de terminar aqui o show de fogos também, está todo mundo realmente emocionado e para nós, como corporativos, é uma felicidade grande poder fazer parte desse momento de todos esses tripos. É isso aí, o Renaudet na Disney aqui? É o meu lugar, vem pra cá! É isso aí, o Renaudet na Disney aqui?